Essa aqui é a sessão masculina da Samanos, uma loja imensa. Olha o tamanho disso aqui, gente. Tem tudo pra você. Sessão masculina, feminina, também com roupas belíssimas. Aqui, sapatos, olha, os tênis de março, as chuteiras. Inclusive, tem uma sessão infantil aqui. Mamãe, venha comprar roupa pra criançada aqui, que o preço tá legal, viu? E aqui, olha, fez o seguinte. Pegou tênis masculino ou feminino. Qualquer um desses modelos aí, sai a R$ 20,99. R$ 20,99, tá com preço bom. Aqui embaixo, olha, sapato masculino a R$ 19,99. Pode escolher, qualquer modelo também. Aceita um cartão de crédito, todos os cartões. Fazem três vezes no cheque na Avenida Rangel Pestana, número 2169, aqui no Brás. O telefone é 693 2771. O nome da loja é Samanos.